Cinco donos de clubes de futebol mais ricos do Brasil. Em quinto lugar, Ronaldo Fenômeno, sua fortuna é estimada em um bilhão de reais. Desde que encerrou sua carreira como jogador, Ronaldo passou a investir em diversas empresas, tanto no setor esportivo quanto em outras áreas. No quarto lugar, John Textor, proprietário da SAF do Botafogo. O americano tem uma fortuna avaliada entre um bilhão e um bilhão e meio de dólares, aproximadamente quatro a sete bilhões de reais, composta por vários ativos. Em terceiro lugar, Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Sua fortuna é estimada em oito bilhões de reais, de acordo com a revista Forbes. Além de suas atividades no Clube Paulista, ela também desempenha papéis de liderança em empresas como a Crefisa e o Centro Universitário das Américas. Na segunda posição, Mansur Bin Zayed Al Nahyan, dono do Bahia. Em dezembro de 2022, o time baiano foi adquirido pelo Grupo Siri e passou a ser administrado pelo Sheik, membro da realeza de Abu Dhabi, cuja fortuna é globalmente conhecida, avaliada em 30 bilhões de dólares. Em primeiro lugar, Mark Mateschitz, dono do RB Bragantino. O Clube Paulista foi assumido pela empresa austríaca de bebidas energéticas. Mark herdou cerca de 49% da empresa de seu pai e sua fortuna, segundo a Forbes, é de 39,5 bilhões de dólares. O Clube Paulista foi assumido pela empresa austríaca de bebidas energéticas.